Música Começando pra você mais um Blitz que acontece nessa segunda-feira Diretamente aqui do Hangar, do Centro de Convenções da Amazônia O Blitz Acontece, gente, hoje já tem três cenários maravilhosos Acabamos de fechar uma parceria maravilhosa com a Pará 2000 Na pessoa, presidente, nossa amiga Lúcia Penedo No qual eu quero dar um abraço especial por acreditar nesse projeto do Blitz Acontece Aqui na sua Record News, Canal 23 Hoje o Blitz tá aqui no Hangar, tá? Pra mostrar pra vocês essa grande estrutura do que é Esse grande complexo de grandes eventos, com certeza, em Belém do Pará E no programa de hoje você vai conferir uma tela especial com a presidente da Pará 2000 Lúcia Penedo, no qual o Marcelo Maia bateu um papo especial Pra falar um pouco mais do que é a Pará 2000 A Pará 2000 administra o Hangar, o Centro de Convenções da Amazônia Como também o Mangal das Garças e a Estação das Docas É o Blitz Acontece, segunda-feira, pra vocês Está no ar o Blitz Acontece e olha uma grande novidade A partir de hoje o Blitz Acontece Fazendo uma nova parceria, uma parceria muito importante Que a gente vai estar mostrando Os pontos turísticos importantes Sob a administração da doutora Lúcia Penedo Essa grande administradora, gestora Já fez parte da Secretaria de Esporte Já fez parte do GT da Copa Como presidente também E hoje é presidente da Organização Social Pará 2000 O que você vai conhecer hoje, detalhes Como funciona a logística E o grande crescimento Dentro de pouco tempo Que essa nova administração teve com a doutora Lúcia Doutora Lúcia, primeiro É uma satisfação tê-la mais uma vez no Blitz Acontece Você já faz parte do cenário desse estado Como uma grande gestora pública Muito obrigada, Marcelo É uma alegria realmente tê-los aqui Nesse espaço maravilhoso Que é o Hangar Que é administrado pela Pará 2000 E que nós temos a honra de estar hoje Presidindo essa organização social Essa organização social, doutora Como é que ela funciona? Quais foram os benefícios que ela trouxe Desde quando ela foi fundada? A organização social tem o objetivo Justamente de flexibilizar O desenvolvimento, entendeu? Da negociação e dos espaços Então ela realmente é uma administração Que fica uma administração leve Menos, digamos assim, burocrática Isso Então esse é o objetivo da organização social Pará 2000 Na administração desses espaços Que são do governo do estado Pará Fazendo com que, entendeu? Haja essa agilidade na administração pública E ela administra os três espaços O Hangar Mangal das Gaças E a estação das Docas É, exatamente Nós administramos o Hangar A estação das Docas E o Mangal Bom, doutora Eu queria explicar para os nossos telespectadores Como funciona Porque tem gente que está nos assistindo agora Grandes empresários Pessoas que querem fazer grandes eventos E não tem noção Como funciona Toda essa logística Essa infraestrutura do Hangar hoje A senhora pode explicar para os nossos telespectadores? A logística de funcionamento do Hangar É uma logística leve, entendeu? Nós temos a missão De locarmos os espaços Afim de que os eventos sejam realizados aqui No Hangar Centro de Convenções Bom, recentemente Teve dois eventos aqui Com prospecção internacional Que foi o David Guetta E o Pitbull Esses eventos caíram na sua gestão Podemos dizer que foram os maiores eventos Que o Hangar já promoveu? Com certeza absoluta Esses eventos internacionais Deram uma visibilidade muito maior Da que o Hangar já tinha Então você vê que realmente reuniram Nesses dois eventos Entendeu? Um público em torno de mais de 20 mil pessoas Então vieram, entendeu? Pessoas de todas as partes do Brasil Nós tivemos ideia, entendeu? E conhecimento de que veio gente de Macapá De Manaus Inclusive uma turista do Japão Entendeu? Ela mora no Japão É paraense Encontrava-se aqui Tomou conhecimento no Japão De que o evento seria realizado aqui Então essa visibilidade É muito importante para o Hangar A expectativa é muito grande Para os futuros shows Que venham Os grandes eventos Que venham ser feitos aqui no Hangar Quais as suas novidades agora Pra pouco tempo aqui Porque um, dois, três meses Vai rolar algum evento grande? Com certeza, Marcelo Nos próximos dias nós teremos No dia 2 de março O show do Kid Abelha E no dia 24 de março Nós teremos também o show Do grande rei Roberto Carlos Bom, nossos telespectadores Sempre questionam Manda um e-mail pra gente Quando a gente faz entrevistas Importantes como essa De um local que Acabamos de falar, né? Teve recentemente Uma prospecção internacional E eu digo porque eu tive aqui nos eventos E vi pessoas de vários lugares do mundo Que são os fãs do Pitbull Fãs do David Guetta Mas tem empresários aqui do outro lado Da tela Que querem saber Pô, será que eu posso ser um fornecedor do Hangar? Será que eu posso acompanhar os eventos do Hangar? Como é que eu faço, doutora? Através do site Qualquer pessoa Qualquer fornecedor Pode se inscrever Porque nós temos o nosso portfólio E através desse portfólio Entendeu? É que nós fazemos as indicações Desses fornecedores Para as pessoas que nos procuram Para alocar o nosso espaço Então o Hangar, entendeu? É realmente o centro de convenções Entendeu? Que dá uma visibilidade muito grande A todos os fornecedores Que trabalham aqui Entendeu? Nos eventos que são promovidos Olha, doutora Lúcia Penedo Primeiro Eu quero agradecer mais uma vez A sua presença A sua simpatia Sempre nos tratou muito bem O Blitz acontece Sempre foi recebido de braços abertos E reflete No resultado do seu trabalho Essa sua simpatia Essa sua perseverança E todas as qualidades que você tem Como uma gestora pública Mas O que eu devo dizer é Que está faltando a gente falar De um grande espaço A estação das docas O que a estação das docas tem Para mostrar para os nossos espectadores Já na sua gestão Já na nossa gestão Nós Tivemos a oportunidade De fazer com que fosse Retomado O grande evento Que foi o Réveillon De 2012 Então você deve ter tomado conhecimento E o público todo Acompanhou o que foi o evento Do Réveillon Um público de aproximadamente 55 mil pessoas Apenas Brincando Se divertindo Num local maravilhoso Que é a estação das docas E não tem local mais bonito De se fazer um Réveillon Do que naquele espaço Então a gente está realmente Entendeu Fazendo com que As programações Da estação das docas Da estação das docas Sejam mais frequentes E nós vamos ter agora Nesse período de fevereiro No mês de fevereiro No mês de carnaval Toda uma programação Voltada Entendeu A quadra carnavalesca No dia 18 No dia 19 Nós vamos ter A programação carnavalesca Da estação das docas Que nós vamos ter O boi veludinho Nós vamos ter também A banda fanfarra Nós vamos ter O té O pérola negra Entendeu Nós vamos ter Pinturas faciais Nós vamos ter Teatros infantis Tudo voltado Para esse momento Que é o momento Do carnaval Então isso realmente É que faz É que me dá Essa grande energia Essa grande força De fazer sempre o melhor Pelo meu estado Pela minha cidade Entendeu Mostrando tudo De bom O que o nosso Pará tem Isso é uma prova evidente De que antes Não era dada oportunidade Para as mulheres Desempenharem as suas missões E eu me sinto realmente Muito orgulhosa Muito feliz De poder Entendeu Dentro da minha humildade De poder contribuir Entendeu Com gênero feminino Da maneira como eu tenho Contribuído ao longo dos anos Que bom Olha então Parabéns para todas as mulheres Do Brasil E parabéns a você Que faz uma bela administração E o Blitz Acontece Vai estar por aqui Olha Mostrando A qualidade Como sempre Os melhores eventos Os melhores acontecimentos E tudo Você vê aqui No Blitz Acontece Não esquecendo Que é todos os dias Na Record News Canal 23 às 18 horas Sábado às 11h30 E domingo às 7h30 O Blitz Acontece Fica por aqui A gente volta amanhã Até amanhã Muito obrigado pela sua audiência Foi um prazer imenso estar com vocês Não esquecendo Não esquecendo que o Blitz Vai estar esse ano No Carnaval de Vigia Com a sua mega estrutura Viu gente Novidade Está vindo aí Em breve Você vai ver O Blitz Acontece Acontecendo Nos quatro cantos de Belém Uma grande novidade Que com certeza Esse é o nosso critério Inovar Criar E acima de tudo Fazer diferente Na TV paraense Carnaval 2012 É em Vigia Oferecimento A Saitu Está com o Blitz Acontece Muito obrigado Obrigado o Hangar Obrigado a presidente Núcia Penedo Que está À frente Da Pará 2000 No qual administra Tanto o Mangal das Gaças Como o Hangar E também A Estação das Docas E agora está no seu Blitz Acontece E todos os dias Você vai ver o Blitz Está aqui olha Do Hangar Desse espaço maravilhoso Tchau tchau Até amanhã No seu Blitz Acontece Valeu Tchau 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 Tchau